Invoquem-nos com frequência e imaginem as asas angélicas envolvendo-os na luz. Arcanjo Gabriel, através de Xanta Gabriel. Nesta mensagem do Arcanjo Gabriel, somos lembrados de que temos ajuda para recorrer em todas as situações de nossa vida cotidiana. Se formos receptivos, podemos nos imaginar envolvidos nas asas da luz e podemos sentir isso de modo energético. Podem até observar o seu coração parecer mais suave quando vocês se abrem dessa maneira. Em um momento de mudança e aceleração desenfreadas, muitos se sentem sozinhos e alienados no próprio espírito interior. Um tema recorrente das dimensões angélicas tem sido comprometimento com o nosso processo de despertar. E quando me permito receber, há uma conscientização instantânea de conforto e amor. Às vezes, realmente me senti como se estivesse sendo envolvida em asas de puro amor. Quando acontece isso, meu coração se sente mais em paz. Com a expansividade que me permito crescer, há uma sensação de apoio funcionando em mim e que me abre para receber. Visto que permiti ter mais conexão com as dimensões angélicas, qualquer sensação de estar sozinha desapareceu de minha vida. Tenho uma amiga que encontra penas brancas sempre que questiona a existência dos anjos. Fui caminhar com ela um dia, quando me contou sobre o seu processo. Secretamente, suspeito que ela realmente adota a sabedoria de que os anjos estejam trabalhando com ela, mas aprecia ter um sinal. Com certeza, segundos após me contar sua história, ela achou uma bela pena branca. Nunca me ocorreram pedir um sinal, então eu também disse que queria uma prova de que os anjos estavam trabalhando em minha vida. Quase imediatamente, descobri uma bela pena branca e fofa no chão aos meus pés. Eu a guardei em meu altar como um lembrete de que só preciso pedir. É fácil fechar nossos corações e considerar o que está faltando em nossas vidas, mas isso não nos torna felizes nem contribui para a nossa sensação de bem-estar. Os anjos estão muito aplicados em nossa evolução consciente, de modo que vieram nos avisar de que estão disponíveis para dar-nos apoio na vida real. Onde quer que os convidemos a entrar em nossas vidas, as mudanças ocorrem de maneiras milagrosas. Existem anjos supervisionando cada projeto, abrindo portas e nos conectando às pessoas e às circunstâncias que realizarão nossos sonhos. Há um anjo especial vigiando cada um de nossos relacionamentos. Podemos chamar esses seres de luz em nossas conversas e interações, a fim de que a harmonia e a ordem divina prevaleçam para o bem mais elevado de todos os envolvidos. Quando voltamos nossa atenção para nos sentir apoiados e sustentados nas situações cotidianas, pode parecer que estamos sendo elevados nas asas da pura luz. A partir desse lugar, tudo está realmente bem. Decreto Divina Presença e Seres de Luz e Amor Estou convidando o anjo de cada um dos meus relacionamentos a fim de me orientar para um lugar de harmonia e amor dentro deles. Peço para receber uma conexão mais profunda com o meu eu mais elevado, de modo que eu possa confiar em minha intuição de formas mais excelentes. Apelo às soluções criativas para preencher todas as minhas interações com os demais, para o bem mais elevado de todos os envolvidos. Que essa energia fortalecida abençoe toda a humanidade agora e sempre. Em todos os meus projetos e ideais, convido o anjo de luz, iluminando abundantemente a intervir. Que eu possa me lembrar de que nunca estou sozinha, que eu possa permitir o apoio e a orientação necessárias para a realização dos meus sonhos. Por favor, me edifique e me mostre o caminho. Recebo com gratidão todo o amor e apoio que o universo tem para me dar agora. Sou grata a Deus e assim é. Blog de coração a coração Tradução de Ivete Brito Locução Maria Estela Lecoque Miller Escala de Uruguay Escala de Anrupa Juliana Cl preocup de você Presidente disadvantage